O ano foi 2018, dia 20 de setembro, um cavalo entrou para a história. O nome dele, Dom Príncipe Bar. Ele já havia sido fantástico nas pistas de competição. Mais de 107 pontos, ele que havia acumulado mais de 600 mil enganhos. O principal filho do cavalo, Dom Diego Barres, em uma égua extraordinária, tida por muitas a Pepita, como a principal produtora do mercado de vaquejada. Sabe quem fez essa aquisição? Este sujeito que está aqui, o Wesley Safadão, que enlouqueceu o mundo do cavalo quanto de milha, quando de repente arrematou este grande garanhão. Você sabia que era tudo isso, Wesley? A sua história na vaquejada te provava que esse era o cavalo a ser comprado? Olha, a minha história na vaquejada, diretamente, é muito recente. Tem praticamente dois anos. Mas eu sempre fui dar vaquejada, porque eu como artista estava sempre presente. Quando eu comecei a entrar no ramo, comecei a adquirir algumas éguas, comecei a me envolver, a me apaixonar cada vez mais. Comecei a montar o Aras, comecei a preparar o Aras. E a minha intenção era, como eu tenho muitos amigos criadores, e os amigos criadores sempre falavam assim, se for para ter, tenha o bom, tenha a melhor doadora, faça cruzamentos bons, porque o bom todo mundo quer. E eu sempre tinha aquele desejo, então eu vou fazer o meu próprio garanhão. Só que você fazer o seu próprio garanhão, ele leva um tempo. Até ele correr, se destacar, se provar como um competidor, cair na graça do povo. E foi quando surgiu. Não é todo dia que vai um garanhão para cima de um palco, para ser arrematado. E quando eu vi o Dom Príncipe, e o Dom Príncipe foi um cavalo que sempre nas nossas rodas de conversas, eu ouvia falar do Dom Príncipe. Eu perguntava assim, nos últimos anos, quem foi o melhor cavalo de vaquejado? Aí se falavam três, quatro nomes, e o Dom Príncipe estava entre eles. E quando esse cavalo foi, eu comecei a perguntar, amigos, quem foi esse cavalo? Como é que foi esse cavalo? Eu não tive a oportunidade de vê-lo correr. Mas depois disso, eu comecei a observar muitos vídeos. a gente colocava na internet e foi, 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 foi. E eu disse, eu vou comprar esse cavalo. O meu ar estava todo montado, preparado, estava faltando aquela cereja especial. E como eu sempre escuto falar, seja ele qual for o segmento, se for para ter, você tem que ter o bom. Você tem que saber fazer bons cruzamentos. O Dom Príncipe, para mim, é como mais um filho meu, porque, assim, é um amor que, 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 que não, não se explica, né? Assim, eu fiquei muito feliz. A história do cavalo, muitos amigos parabenizando, é, é, falando que realmente o que o cavalo foi, um cavalo querido por todos. Aquele cavalo que quando ia correr, as pessoas corriam para o pé da cerca ali, para ver ele correndo, ganhou vários títulos. E, e no meu pensamento, assim, era o que faltava, literalmente, para o meu Aras, né? Então, hoje, o Aras WS possui doadoras maravilhosas, adquiridas especialmente para o Dom Príncipe. Aliás, é uma pergunta. Eu ia justamente dizer que muitos Aras pelo Brasil começam comprando algumas doadoras e depois colocam esse e aquele garanhão. Com você está sendo diferente. Você comprou o garanhão e depois foi buscar um grande time de doadoras, mais ou menos dirigidas para o Dom Príncipe construir o seu plantel em cima dele? Com certeza, assim. O pensamento, eu já tinha alguns animais antes de possuir o Dom Príncipe. Mas depois que eu consegui arrematar, ele é o meu garanhão. Então, assim, eu comecei a adquirir algumas doadoras. Quem é do mercado, quem nos acompanha sabe. Um time maravilhoso de doadoras que vão servir especialmente o Dom Príncipe. Então, o que eu falo é assim, gente. Acreditem no cavalo. Podem confiar que o Aras WS vai, além de muita genética, uma criação com muito amor, com muito cuidado, para que a gente possa ter muitas alegrias e também quem acredita junto com a gente que possa ser muito feliz com a nossa criação, que a gente já começou. A gente já está, já esse ano ainda de 2019, já vão começar a nascer a nossa primeira criação e 2020, 2021, a gente vai, na sequência aí, fazendo um bom trabalho. A gente normalmente vê um criatório com 20 anos, 30 anos e fazendo um leilão. De repente, ele tem só dois anos. Mas, por conta da notoriedade, do tamanho que é Wesley Safadão, ele já vai fazer um leilão no primeiro ano de... no segundo ano, melhor dizendo, de criação. Porque no primeiro ano, ele comprou a Estrela Nacional, pagou 2 milhões e 200 e fez o cavalo mais conhecido ainda do que já era. Por que você está fazendo um leilão no primeiro... Logo tão jovem, primeiro ano de criação, primeiro ano de competição, como é que foi essa história tão... O leilão brotou de onde? Cara, eu acho que a gente não pode, tanto na música, como no... 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 no cavalo, na criação, a gente não pode perder o timing do negócio. E eu até pensei, será realmente que está na hora? Será que eu vou fazer o meu leilão? Só quando eu tiver a minha primeira criação, vai ser o meu primeiro leilão. Mas o cavalo, realmente, desde o dia que eu comprei, como eu sempre disse, ele sempre foi um cavalo muito querido. Sempre falaram muito bem, mas eu vim ter essa certeza, realmente, quando eu comprei o cavalo. Era muita gente ligando, buscando principalmente coberturas, vai vender cobertura, quanto que vai ser o valor da cobertura, como é que vai ser. E a gente falou, calma, a gente está decidindo e tal, 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 tal. Então, hoje, a gente tem uma lista, graças a Deus, enorme de interessados em coberturas do cavalo. Esse primeiro leilão vai ser muito voltado, especialmente, para o Dom Príncipe, onde a gente vai ter a oportunidade de vender coberturas do cavalo. E, assim, vai ter alguns filhos do cavalo, também, que a gente vai vender. Muitos amigos, parceiros, criadores, que estão envolvidos e estão ali prestigiando o meu primeiro leilão, que eu quero dizer muito obrigado. A gente vai ter aí uma média entre 35 e 40 lotes no nosso primeiro leilão e todo mundo disponibilizando o que tem de melhor. Então, assim, vai ser um leilão muito especial. A gente vai promover uma festa com muito carinho a todos os amigos criadores do Quarto de Milha e podem aguardar um leilão, como que eu posso falar, de muitas variedades e o que você procura, o que você busca, vai ter no leilão do Aras WS. Além de coberturas do Dom Príncipe, além de filhas do Dom Príncipe, uma série de animais maravilhosos com papéis incríveis e uma pelagem, enfim, lindo, lindo, lindo. Olha, eu não sei qual foi a maior plateia dele, o show extraordinário que ele tenha participado e que tenha mexido com ele, mas você tem noção de que esse leilão está despertando interesse no país inteiro? Tem gente lá do Paraná, de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, gente lá de Manaus querendo saber quando é que vai ser e como vai ser o leilão. O leilão vai ser no dia 5 de setembro, vai acontecer em Fortaleza, no Hotel Marina Parque e eu estou muito feliz e quero convidar sim a todos os criadores do Quarto de Milha, a todos os criadores e apaixonados pelo cavalo a participar. Essa não vai ser uma festa minha, vai ser uma festa de todos. Quero deixar mais uma vez um abraço a todos os amigos que uma coisa que eu construí muito desde quando eu entrei no ramo do cavalo foi que eu construí muitos amigos e isso para mim é a minha maior, como que eu posso falar, o meu maior ganho foi essa quantidade de amigos, de famílias, de pessoas do bem que eu tive a oportunidade de construir nesse pouco tempo. E durante esse leilão eu tenho conseguido construir mais ainda, conhecido, podendo visitar áreas que eu tinha muita vontade de poder conhecer, como o Aras João Gonçalves e dentre outras grandes áreas que vão estar presentes no nosso leilão e assim, eu estou muito feliz, muito feliz. Então dia 5 de setembro a gente vai fazer uma grande festa, um grande leilão e eu conto com a presença de todos. Vamos lá, o Bito vai estar lá disponível para todo o Brasil. Música 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 Música